Nós temos aqui um sonho, que foi enviado pelo irmão lá da África, nós conhecemos como Vasco, e esse sonho diz assim, Saudações, pastor, o que me levou a escrever é o seguinte, aqui em Angola, em nosso meio, havia um jovem que infelizmente resolveu seguir a sua vida depois de tanta palavra gloriosa que temos ouvido. Pois bem, este rapaz algumas vezes trouxe-nos alguns sonhos interessantes, incluindo a mim e Savandir, mas nós não nos detemos por isso, e esta última vez, estando nós no trabalho, trouxe-nos o seguinte sonho, contando ele diz, no meu sonho eu via o pastor Tupirani me chamando assim, Venha para cá, e te mostrarei as coisas que iam de acontecer. Quando fui para ver o que me mostrava o pastor, via uma fila de cristãos que estavam vestidos de branco, e no meio desta fila, consegui identificar o André Savandir, e você, Vasco, vocês estavam com as mãos amarradas. E à frente de vocês havia uma mulher vestida de roupas tradicionais, roupas culturais. Esta mulher fazia mal a estes homens cristãos, pois ela atirava um tipo de líquido para molhar os cristãos, e a seguir lançava-lhes fogo, e estes cristãos queimavam horrivelmente, e acordei. Foi horrível também para mim. Não cheguei a ver vocês queimando, mas vocês estavam na fila. Veja bem, o que este sonho mostra? O que há de interessante, no meu ponto de vista, neste sonho? Como que Deus é quem chama as pessoas? Porque uma pessoa da África que eu não conheço, ele certamente deve conhecer pelos vídeos da internet, mas eu nunca vi essa pessoa. E ele sonha comigo. E se Deus mostra a essa pessoa, que eu o chamo para lhe mostrar coisas espirituais, tudo o que está escrito aqui, o que temos aqui? Nós temos torturas, vamos ter mortes, e eu digo para ele, vem cá que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Ou seja, uma forma de chamar a pessoa para entender o futuro. Muitas pessoas se dizem cristãs, se dizem crer em Cristo, mas quando a realidade da palavra vem sobre elas, elas fogem, elas escapam. Vê que aqui ele diz, é uma pessoa que já ouviu várias coisas, já ouviu as palavras gloriosas que nós temos ouvido, mas resolveu seguir o seu próprio caminho. Mas chega um dia que essa mesma pessoa vem e tem um sonho. Olha, eu sonhei com o pastor do Piraní, eu sonhei com o Vasco, eu sonhei com o Salvandir, sonhei com vocês, vocês estavam de mão amarradas, era uma fila de cristãos para serem mortos. Ou seja, não é esse o objetivo do cristão? Viver toda a sua vida por Cristo, até a morte? Veja como Deus chama as pessoas, veja como Deus mostra a realidade de quem está no caminho. se o Vasco e o Salvandir estavam no caminho, mas ele não quis andar com o Vasco e com o Salvandir, então eles estão no caminho da morte por Cristo, eles estavam vestidos de branco, que é a simbologia de quem está vestido e revestido da palavra. Essa é a simbologia do branco. Então você vê que Deus está mostrando para esse jovem que quem está certo são esses, perseguidos, torturados e mortos. Eles estão vestidos de branco. E o outro? O outro apenas teve o sonho, mas seguiu? Não. Então veja, irmão, como que Deus faz pessoas que nós nem conhecemos, Deus está chamando. Não está chamando para cá. Deus está chamando para uma visão ministerial. Já falamos isso. O chamado de Deus na vida das pessoas é um chamado ao ministério e não ao lugar aonde eu estou pregando. Hoje eu estou pregando no mundo inteiro. O mundo inteiro hoje está ouvindo a voz do Tupirani, mas está ouvindo a palavra do Deus vivo. Então, só para você entender, semelhante a este sonho, irmão, são números incontáveis de pessoas que nos relatam. Pastor, eu coloco os seus DVDs em casa, meus parentes reclamam, me criticam, mas a minha tia, essa semana, sonhou contigo. Aí conto o sonho. Pastor, meu filho me critica, minha mãe me critica, todo mundo me critica, mas pastor, essa semana, minha mãe sonhou contigo. Aí vem contando os sonhos. Por quê? Agora, por que comigo? Por que hoje, irmão? Sem, sem nenhuma, como é que se diz? Sem nenhuma modéstia. Hoje, sem nenhuma modéstia, quem quiser servir a Jesus Cristo vai ter que olhar para o pastor do Tupirani. Sem nenhuma modéstia, com todo o peso da palavra, se alguém disser, eu quero servir a Deus, vai ter que vir para o ministériozinho do Tupirani, porque ele é hoje o único que aponta o serviço a Jesus Cristo. Não tem outro. Doe em quem doer. Então, é tanta gente que só por ver seus parentes ou vizinhos colocar um CD, um DVD, que tem alguns irmãos que extrapola mesmo. Pastor, eu estou com umas caixas aqui de 200 watts que eu mando ver mesmo. Pastor, a minha vizinhança toda ou... Então, mesmo esses que estão criticando, eles acabam tendo o chamado de Deus. Sonham comigo. E é tanto relato. Então, meu irmão, Deus está chamando pessoas. Então, é o que eu falo sempre para esse ministério. não venda o teu Jesus. Não venda o teu Jesus. O teu Jesus não é um produto barato. O que você tem que fazer é anunciar aquilo que tem que ser anunciado. Entrega o CD, entrega o DVD, dá uma palavra, faz o mover de Deus, como Deus já tem mostrado o que tem que ser feito nesse ministério. quem quiser dar ouvidos, que dê. Quem não quiser dar ouvidos, que não dê. Mas você esteja certo. Que acima daquilo que você tem feito, Deus tem trabalhado muito mais do que você. Porque foi a respeito do Pai que Jesus falou assim, o meu Pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. Nós temos outro sonho aqui, esse aqui eu achei interessante. Deixa eu ver de quem é ele aqui. É desse mesmo irmão Vasco. Olha o sonho desse irmão. Ele diz assim, pastor, na noite passada eu tive um sonho que está me deixando com dúvidas. Nesse sonho, eu apareci servindo comida para um determinado pessoal. e tudo parecia que eu tinha tinha livre acesso a tudo. Do lugar onde ficava toda a comida. Depois de servir o pessoal, servia também para mim uma medida exata. E a medida vinha acompanhada pelo número 37. Aí ele diz assim, parecia que o 37 era o número da medida que eu servia para mim. e eu considerava esta medida exata para mim. Mas o pessoal que foram servidos por mim se escandalizavam com a minha medida e diziam que eu estava a comer demais. E outros diziam, há pouco tempo que tu comeste, já estás a comer novamente? Mas para mim era a medida exata. pastor, será que tem um mistério espiritual nesse sonho? Por favor, pastor, me exprime. O que você acha, irmão? Tem um mistério nesse sonho? Você vê como Deus faz as coisas. Eu falei para ele, irmão, simples, a sua medida é exata porque tudo que você tem para receber é realmente da voz da restauração. E vem do número 37, que é o número da nossa igreja aqui. aqui é a rua Mariano Procópio, número 37, eu expliquei para ele. Ou seja, e ele entendia que o que ele recebia, muitos achavam que era muito. Realmente é muito. Mas para ele era exato. Ou seja, Deus está alimentando ele na medida que tem que ser alimentado. E os outros é que precisam crescer. Os outros é que precisam entender. Mas esses irmãos, o Vasco, o Salvandir, são irmãos que têm se destacado na África. Irmãos que nos estão dando grande esperança. Aqui no nosso meio tem revelações sobre esses irmãos lá da África. E eles têm nos entregue sonhos que para mim são poderosos. Onde eu estou vendo que Deus está trabalhando nas suas vidas. O sonho é uma revelação que se cumprirá a seu tempo se nós não nos desviarmos. É bem possível que José, quando estava lá dentro da prisão, tivesse esquecido dos seus sonhos. Será que José dentro da prisão lembrava dos seus sonhos? E se ele lembrasse dos seus sonhos lá dentro da prisão? Tinha algum significado? Ah, eu vi o sol e a lua se curvar a mim. Eu vi os seixos de trigo do meu irmão se curvar ao meu seixo. Tá, e eu estou preso como escravo há sei lá quantos anos. Qual o significado disso? nenhum significado. Não dava, não dava para interpretar, mas o que vem de Deus que foi testificado um dia, se você não saiu do caminho, meu irmão, vai se cumprir. Simplesmente vai se cumprir. A questão é que as pessoas às vezes desviam-se do caminho e aí depois perguntam onde estão as promessas que Deus me fez? A resposta é muito simples. As promessas continuam lá no caminho. Você se desviou dele. As promessas de Deus só se cumprem quando nós estamos no caminho. Então veja, esse irmão se alimentava e a medida exata dele vinha acompanhada pelo número 37. E na hora quando ele quando eu estava lendo o sonho assim de cara o Espírito Santo já foi traduzindo a questão que ele realmente está se alimentando e somente pode se alimentar do ministério. E ele está fazendo isso. E outros estão achando que ele está com muito. Mas realmente ele está com muito. Só que o muito é exato. É a medida exata. Ou seja, irmão, você tem que se alimentar de tudo. Porque outra coisa que eu quero falar baseado nisso aqui algumas pessoas como Deus já mostrou nesse ministério e nós já falamos sobre isso pessoas Deus sempre mostra a igreja como uma grande cozinha uma grande festa um grande banquete onde as pessoas estão se alimentando dessas comidas todas bonitas organizadas e às vezes Deus mostra pessoas que estão caminhando pela comida e dizem essa aqui eu quero não, essa eu não quero essa eu quero essa eu não quero e esse é o caminho da destruição porque desse púlpito aqui você não tem o que escolher que vai assimilar ou não você tem que assimilar tudo isso aqui é voz da restauração restaurador é um homem que tudo que ele prega ele não tem dúvida ele sabe o que prega ele sabe o que vive ele sabe o que ensina restaurador é um homem imagina o maior pastor de toda a história da humanidade que você já conheceu eu estou acima dele o meu ministério é acima dele o maior pastor que você imaginar o maior operador de milagres que você imaginar ele hoje se quiser continuar vivo espiritualmente tem que sentar no banquinho e ser o meu aluno porque eu sou o restaurador e ele pode operar todos os milagres mas ainda faz parte de uma igreja caída por isso eu sou restaurador porque a igreja caiu então esse púlpito inclusive essa semana no meio da rua o Espírito Santo falou algumas coisas comigo que eu explodi e uma das coisas simples que o Espírito Santo falou comigo foi que esse ministério realmente é uma seleção porque durante muitos anos as pessoas entraram na igreja para ouvir uma pregação de um púlpito e dizer assim isso eu concordo isso eu não concordo e foram empurrando a sua vida isso eu concordo isso eu não concordo hoje quando as pessoas ouvem a voz da restauração em alguma coisa ela diz isso eu não concordo o Espírito Santo passa a força na raiz dela esse púlpito veio para fazer justiça sobre aqueles que ficaram brincando com palavra que saia de púlpito julgando pregação como se fossem o próprio Deus esse púlpito veio para acabar com eles o Espírito Santo falou isso comigo na rua eu quase explodi de alegria porque o Espírito Santo me mostrou a arrogância dos que tiveram essa prática hoje eles batem na geração de Jesus Cristo uma vez só para não se levantar nunca mais e aí o que que ecoava na minha cabeça um centro de seleção e justiça então meu irmão você também se alimente da medida certa 37 abaixa um pouquinho o volume pode abaixar deixa eu ver mais aqui uma um sonho é um sonho que foi enviado por uma pessoa de São Paulo aí ela diz assim rapaz pastor eu sonhei que eu meu esposo minha mãe e meu pai fomos convidados para ir numa igreja que nessa igreja ia ter algo lá foi meu tio que nos convidou no meu sonho só que quando nós chegávamos no local mostrava a igreja de Madureira que é a igreja que meu tio está até hoje só que graças a Deus nós não conseguíamos entrar para dentro só minha mãe e meu pai que entrou eu e meu esposo não conseguíamos e as pessoas que lá estavam quando elas abriam a boca para pedir para mim e meu esposo entrar da boca delas saia serpentes e escorpiões a boca do meu tio da minha tia do meu primo da minha prima da minha mãe do meu pai também nisso eu ouvi uma voz que dizia vocês nunca mais conseguirão entrar nessas igrejas vocês estão livres e essas pessoas e essa pessoa que falava isso para mim e para meu esposo da boca dela saia vários leões e a voz era do pastor do piraní mas eu não vi o pastor só conhecia a voz nisso eu acordei o que quer dizer esse sonho aguarda a resposta eu não sabia tinha esquecido que ela citava o meu nome eu já li tudo isso mas tinha esquecido que ela citava o meu nome a igreja de madureira todo mundo conhece a igreja da política a igreja da maçonaria a igreja que é palco dos políticos todos os pastores condecorados pela maçonaria imagina pastor recebendo medalha de honra ao mérito isso é ridículo como é que um homem pode se prestar a isso ele não vê que a função dele não cabe uma recompensa dessa eu não posso receber uma medalha de honra ao mérito que mérito que honra só posso receber uma medalha se Jesus Cristo sair do trono dele e vir me condecorar um homem vir me condecorar como que pode que homem nessa terra é homem o suficiente mergulhado na política para reconhecer o trabalho que eu faço se eu estou o tempo todo levantando o dedo na cara deles e os acusando como que eles vão reconhecer me dar uma medalha de honra ao mérito eles tem que me dar uma cruz e cravos bem longos aí sim essa eu aceito mas exaltação deles como que um filho do diabo pode exaltar quem anda na luz é isso que a igreja de Madureira tem feito então ela aqui essa pessoa lá de São Paulo ela e seu esposo tem acompanhado as mensagens ela constantemente me envia sonhos perguntas enfim tem acompanhado tem seminários tem feito perguntas tem ido ao site coloca para tocar dentro da casa dela e ela ouve quando ela vai a esse lugar ela vê que da voz das pessoas da boca das pessoas saia escorpiões e serpentes e ela ouve uma voz e ela diz que da boca saia leões e era a minha voz ela não via a pessoa mas reconhecia a minha voz que dizia vocês estão livres nunca mais como é que foi disso aqui nunca mais vocês conseguirão entrar nessas igrejas vocês estão livres nunca mais vocês conseguirão entrar nessas igrejas por quê? vocês estão livres então quer dizer que quem está entrando é escravo meu irmão uma das orações que eu faço do profundo do meu ser sabe que eu reúno todas as minhas forças para fazer em agradecimento a Deus é dizer assim Deus obrigado porque o Senhor me libertou das igrejas evangélicas irmão isso aí sabe se eu tivesse que olhar na minha vida e ver algum reconhecimento para mim dobrar os joelhos e botar a boca no pó esse é o maior que eu tenho obrigado Deus porque o Senhor me libertou das igrejas evangélicas porque tem muita gente lá que vai morrer lá e vai para o inferno dentro das igrejas evangélicas e tem pessoas aqui irmão inclusive tem pessoas aqui que se aborrece com o ministério e vai embora mas não consegue sentar mais dentro do banco de outra igreja não consegue meu irmão você não consegue isso é fato isso é fato que o Espírito Santo falou há muitos anos atrás que quem ouvisse a palavra desse seminário desse ministério se tentasse ficar dentro de outras denominações nunca mais ia se encontrar seria como se ficasse num deserto andando com sede a vida toda isso foi falado para mim há muitos anos atrás nós ainda tínhamos a rádio via via ondas que nós tínhamos aqui e hoje isso é prova tem pessoas desviadas que quando encontram comigo pessoas que saíram aqui com seus motivos não saíram brigadas com nada com nada sei lá se as suas provas suas lutas encontram comigo me abraçam pastor piraní com saudade e tal pastor um dia eu ainda vou lá irmão está frequentando qualquer igreja alguma igreja não não pastor não tem como se um dia eu tiver que voltar para uma igreja tem que ser lá porque para outra eu não volto tem a marca já entendeu já tem a marca dentro de si você quer fazer um teste irmão domingo à noite tem culto em todas as igrejas junto uma turma aí combina com os irmãos e vai visitar uma assembleia um batista domingo à noite sete e meia tem culto em todas as igrejas evangélicas menos aqui vai lá junto uma galera da pesada e vai lá visitar uma igreja depois me diz voltem aqui e me digam pelo menos se vocês conseguiram ficar até o final do culto então é o que nós estamos vendo aqui essa libertação das igrejas irmão isso aí só a misericórdia de Deus muito infinita isso é muita glória muita graça de Deus muita misericórdia de Deus realmente deixa eu ver aqui o que temos eu não copiei o cabeçalho rapaz pastor minha mãe estava buscando em Deus a direção para a vida dela pois ela estava bastante atribulada devido aos problemas e orava perguntando sobre onde ela devia congregar então ela teve um sonho onde eu e ela estávamos em um lugar que parecia uma tenda de repente houve-se um estrondo então surgiu um homem nos chamando para acompanhá-lo quando saímos da tenda e começamos a seguir este homem nos transformamos em cestos mas eram cinco cestos até chegar ao rio quando chegamos ao rio ela não queria entrar o homem nos falou entrem não tenham medo então nos tornamos de novo seres humanos e ficamos seguindo este homem dentro do rio de água bem escura ficamos com água até o pescoço a vestimenta deste homem não parecia com nada dos tempos atuais aí ele escreve um detalhe ele abre parênteses assim pastor minha mãe entendeu que esse homem era João Batista nas simbologias encontradas no sonho para mim ficou bem claro que o cenário trata-se do ministério da restauração no que ela tem que seguir veja bem a mãe desse irmão teve um sonho não sei se eu estou certo na memória quem nos entregou isso eu não acontei aqui nem o cabeçalho nem a cópia lá dos detalhes do e-mail a mãe desse irmão teve um sonho que alguém a chamava para seguir quando ela entrava nas águas as águas eram bem escuras não eram águas sujas uma coisa é uma uma coisa que denomina sujo quando especifica no sonho algo sujo uma coisa suja uma coisa escura enfim e a própria pessoa que teve um sonho diz aqui que ela entendeu que aquele homem era João Batista então ou seja aonde era o chamado dela na restauração águas escuras são características de onde do rio Jordão aonde João Batista pregou então ela própria que sonhou entendeu que era João Batista e o chamado dela era para seguir João Batista qual é o ministério de João Batista restauração se ela tem que seguir a restauração só existe um lugar para ela congregar é na geração de Jesus Cristo sem nenhuma modéstia irmão é aqui ou compra o seu caixão porque não vai sobreviver em outro lugar não tem como aí o que que disse ainda aqui a pessoa também né o filho diz é para mim o cenário trata-se do ministério da restauração ou seja as próprias pessoas ali envolvidas entenderam do que que se tratava ou seja é Deus quem chama a pessoa você entende quando eu te falo para você não ficar bajulando ninguém porque se as pessoas vierem para o ministério com bajulações essas pessoas vão ser fracas se elas vierem tipo assim ó irmão tá eu cede se tu quer ouvir ou não se tu não ouve é problema teu Deus vai lá e trata com a pessoa ao nível que tem que ser tratado se ela vier ela vem para se tornar forte mas não vem para ser um problema porque crente fraco é problema crente fraco é problema uma coisa é a pessoa estar em processo de crescimento esse não é um problema outra coisa é a pessoa que é fraca a vida toda não cresce nunca Jesus nos livre desses irmãos porque esses vão chegar na igreja vão reclamar da cadeira vão reclamar da posição do púlpito vão reclamar do ventilador vão reclamar da iluminação vão reclamar de tudo tem gente que não cresce nunca então irmão essa é a questão Deus é quem chama a pessoa você vai lá faz sua parte entrega um CD entrega um DVD e deixa porque certamente Deus vai falar minha esposa fez uma viagem a Minas uns dias e lá em Minas ela teve um sonho que de lá ela me contou e ela olhou que via o reflexo três reflexos na parede ou no teto ela via três reflexos e ela vendo aquele reflexo ela procurou ver de onde vinha aquele reflexo e ela foi caminhando em busca de onde estavam vindo aqueles reflexos quando ela olhou de onde saiam aqueles três reflexos eles saiam de apenas um CD nosso era um CD nosso que estava colocado em determinado local e ele refletia três luzes você pode acreditar numa coisa o pai o filho e o Espírito Santo estão unificados nesta obra essa obra irmão pode um exército se acampar aí na porta eu vou olhar para o relógio e vou dizer assim ainda não é chegada a minha hora eu vou dizer se preparem porque vocês vão todos cair se preparem Ellen Sardenberg foi afastada como louca nunca mais será delegada Henrique Pessoa nunca mais vai dizer para ninguém sou delegado sou espírito eu armei para você e pode vir um exército porque o pai o filho o Espírito Santo e todos os anjos estão empenhados para que esta obra cumpra o seu papel pode ter certeza disso e se alguém diz assim pastor Tupirani é um cara orgulhoso você diz assim para ele e se você estivesse na posição dele também não seria? eu tenho orgulho sim da graça que alcancei em Cristo Jesus tenho muito orgulho muito porque depois de João Batista eu não vi nenhum outro igual a mim eu tenho muito orgulho você não tem orgulho das suas conquistas? você não tem orgulho dos presentes que você ganha? você não tem orgulho? eu também tenho orgulho do ministério que eu tenho e se eu tivesse que não ter esse ministério eu queria a morte Deus está nesse negócio eu sei que é redundante falar isso mas o Espírito Santo manda dizer eu digo Deus está nesse negócio eu sei que não precisa dizer quem aqui nesse ministério ainda não sentiu a presença do Deus vivo de uma maneira sobrenatural todos já sentiram até as crianças sempre deixa eu ver aqui mais um sonho deixa eu ver se é sonho se é visão é mais um que vem lá da África de novo do nosso irmão Vajo ele diz assim saudações ao pastor da sua casa e a todos pastor escrevo por algo que me preocupa pois é a terceira vez nestes últimos dias que sonho com o tempo a primeira vez eu fui transportado para 2053 você já leu o estudo irmão 2070 ele voltará então ele diz a primeira vez fui transportado para 2053 e neste ano eu vi o povo da geração Jesus Cristo dentro do ministério e o pastor pregando com a mesma força de hoje mas tudo parecia que era sua última pregação pois tinha chegado o tempo certo de saíres da terra olhei e vi que o povo que recebia a mensagem adormeceu com grande sono e não havia um só com os olhos abertos para ouvir o pastor inclusive eu também estava neste meio dormindo a segunda vez me foi dado dois números que me lembro exatamente quais foram peguei-os um em cada mão e o que me deu disse multiplica este número com o outro e o resultado será dia certo do arrebatamento da igreja eu levei os números para multiplicar fora da visão mas quando despertei os números embaralharam-se na minha mente e hoje eu vi o tempo voltando para trás recuando e via coisas que eu realizava antes começando pela infância até o tempo atual pastor tem algum mistério nestas coisas alguns deve ter um bocado de mistério ele foi transportado para 2053 e no sonho ele via que eu estava praticamente eu estava me despedindo ele parece que ele diz era a última pregação né mas eu pregava do mesmo jeito que prego hoje ou seja ele identificava eu pregava do mesmo jeito que prego hoje dentre isso ou seja eu continuava pregando o que restauração continuava não me curvando a ninguém continuava sendo esse cara abusado e ponto final ele me via do mesmo jeito mas ele diz que as pessoas ele diz que inclusive ele estavam adormecendo isto é algo que nós identificamos por alguns estudos que eu acho que está nesse de 2070 ele voltará aonde eu digo quando eu sair da terra haverá um breve momento de sono da igreja sabe por que? porque quando eu sair da terra a igreja ficará por um momento sem liderança e sem liderança não adianta ah pastor mas eu eu assumo não meu irmão você não pode assumir porque liderança ninguém assume liderança é algo que Deus dá ninguém pode dizer não qualquer coisa eu assumo eu sou capaz não adianta ser capaz não adianta ser forte tem que ser posto por Deus amém eu não estou aqui hoje pregando porque eu quis estar foi Deus que me mandou estar aliás se eu tivesse que estar aqui parado na frente de uma igreja eu não estaria o que eu queria era sair pelo mundo fundando igreja que nem o apóstolo Paulo era isso que eu queria fazer porque eu sentia essa liberdade dentro da minha alma as dispensações mudaram e Deus me colocou aqui acabou a história e aqui eu estou feliz da vida porque a graça dele nos basta e eu estou fazendo aquilo que o meu senhor quer e essa alegria ninguém pode roubar de mim agora vão dormir sim mas o dormir no final dessa dispensação da restauração não é o mesmo dormir de outras dispensações o dormir lá no futuro com o conhecimento da voz da restauração é tipo você ter capacidade para destruir exércitos mas mesmo assim para o que Deus quer de você você vai estar dormindo mesmo destruindo exércitos porque são dispensações diferentes quem hoje está dormindo na igreja precisa ser acordado para dentro da voz da restauração hoje você já está na voz da restauração quando você dormir lá na frente você vai sim dormir mas você é um cristão restaurado é muito diferente de quem está dormindo antes de nós para quem vai dormir depois de nós quem hoje quem no futuro Deus olhar e dizer assim está dormindo se está dormindo pode ser acordado amém mas quando Jesus olhar para quem não entrou para a voz da restauração ele não vai olhar como quem está dormindo ele vai olhar como quem está morto e não pode mais ser acordado então meu irmão cai para dentro cai para dentro do estudo cai para dentro do clamor cai para dentro do serviço entrega tua vida no altar entrega que não tem problema quando chegar a hora tu vai dormir mas um simples sopro do Espírito Santo vai te trazer de volta das cinzas e você será uma sombra você será o grito da meia noite você permitirá que Deus derrame sobre essa terra a maior unção de todos os tempos o grito da meia noite será o povo mais valente que o planeta já conheceu vai superar todas as arenas juntas isso será o povo que vai dormir depois desse ministério porque quando eu sair da terra por um pouquinho de tempo a igreja vai ficar sem nenhum líder nenhum nenhum líder não haverá nenhum líder evangélico pois se eu hoje estou lutando para restaurar quem não aceitar ser restaurado vai ser apagado completamente e o próprio grito da meia noite vai dar uma tosquenejada mas acredite vocês vão acordar e vocês serão a maior glória de Deus na terra anote isso meu irmão porque será assim exatamente com essas palavras literalmente sem tirar nenhuma vírgula vocês farão o mundo tremer vocês farão o mundo tremer e tem mais o mundo vai estar na maior festa o mundo vai estar feliz o mundo vai estar completamente alegre porque vai dizer assim finalmente acabou aqueles fanáticos quando o espírito santo soprar sobre os que estão dormindo o mundo vai receber um impacto tão violento que eles vão acender a sua ira de tal maneira que aí a cabeça de vocês vai para a bandeja será exatamente assim vocês vão dormir mas mesmo depois mesmo depois vocês vão ser uma sombra inigualável a palavra que vocês têm recebido ela não dormirá dentro de vocês ela vai acordar vocês assim como eu fui acordado do tempo da evangelização onde todos estavam dormindo e me tornei um restaurador vocês serão suicidados também igualmente irmão cai para dentro joga para dentro de você todo o conhecimento bíblico que você puder esquece televisão vai assistir filme evangélico ah pastor mas eu já assisti esse filme três vezes assiste trinta até decorar eu já li isso aqui cinquenta vezes lê quinhentos lê quinhentas vezes é assim meu irmão o cérebro humano assimila as coisas por repetição isso já é ciência e quanto mais você procura ler ouvir meditar tanto mais os seus neurônios se multiplicam e a sua capacidade de raciocínio e inteligência se torna maior quando você exercita um músculo o braço fica forte quando você exercita um cérebro a mente fica forte é exatamente assim então esse sonho aqui do do Vasco o nome dele é Vasco mesmo ainda bem que é o nome sim então bom nós temos dez minutinhos antes de concluirmos esse nosso primeiro tempo e eu sei que o Espírito de Deus já tem tocado na sua vida nessa noite eu sei não quer dizer que eu sei tudo mas quer dizer que eu sei tudo aquilo que o Senhor meu Deus me fala e eu sei que você já foi tocado nessa noite alguém tem alguma pergunta que queira fazer contar alguma experiência enfim temos ali levanta a mão tenta fazer a pergunta rapaz pastor boa noite a todos é só uma dúvida o grito da meia-noite vai ter também uma liderança o grito da meia-noite vai ter liderança porque toda e qualquer organização levantada por Deus tem liderança mas o grito da meia-noite não será uma liderança como até a dispensação da restauração será uma liderança diferente porque o grito da meia-noite será pessoas tão cheias da palavra tão cheias da unção tão convictas tão sedentas de morrer por Cristo tão ansiosas de partir para a eternidade não interessa como eles querem partir é como diz a Bíblia lá em Apocalipse que viu uma mulher com ânsias de dar à luz ânsias é aquilo que está representando justamente esse povo da última hora que quer embora desse mundo quer partir então o grito da meia-noite vai ter esse liderança vai ter um ponto central aonde as pessoas vão ter contato aonde vão buscar direção aonde vão buscar até conselhos mas eles vão ser muito cheios de tal maneira que essa liderança vai precisar de pouco como hoje hoje eu respondo e-mails do mundo inteiro no grito da meia-noite não vai ser mais isso aqui que você está vendo no grito da meia-noite o conceito igreja dessa maneira aqui ele vai estar completamente descentralizado porque vão ser pessoas recebendo a direção de Deus no mundo inteiro debaixo dos governos do mundo inteiro é na África na Espanha na China elas são pessoas restauradas pessoas que estão andando no prumo na palavra na vereda de Cristo então não terá uma liderança como até o que se vê hoje hoje se qualquer pessoa desprender qualquer ação sem a aprovação desse púlpito vai dar em nada vai mergulhar na lama vai se acabar no grito da meia-noite apesar de existir uma liderança pessoas no mundo inteiro vão estar recebendo direção para realizar obras individuais mesmo existindo uma liderança existirá uma liderança porque eu vou te dizer uma coisa meu irmão nunca acredite numa obra dizendo que ela é de Deus se ela não tiver uma liderança centralizada sempre tem que ter né quando você vê assim ah na igreja tal tem dois irmãos ali fazendo a obra dois irmãos que eles se entendem dividem o púlpito e tal não Deus não está nesse negócio obra de Deus só tem um líder uma cabeça a Bíblia diz que onde tem mais de uma cabeça tem divisão amém o conceito é Deus sacerdócio povo liderança então haverá sim uma liderança mas não no conceito que hoje se tem a liderança porque no grito da meia noite as pessoas estarão sem dúvida entende hoje as pessoas tem muita dúvida pastor e aquele negócio que fala do jejum eu digo assim mas meu Jesus pessoas já restauradas ainda com dúvida do jejum porque pastor uma pessoa me confrontou e eu não soube dar resposta sobre a Páscoa meu Deus ainda tem que crescer tanto não o grito da meia noite meu irmão é um povo que cala qualquer um e por isso vai ter que ter a cabeça decepada e esse será o povo do grito da meia noite então existirá liderança? sim porque Deus nunca até hoje levantou nenhum nada sem uma liderança nós já vimos que sempre que o povo ficou sem liderança eles sofreram eles pereceram se quer confirmar isso basta ler o livro do juiz então essa pergunta é muito boa e temos que entender isso haverá uma liderança mas não como é nos dias de hoje porque o povo será um povo muito repreto recebendo liderança direção de Deus para realizar a obra no mundo inteiro e outra coisa não haverá tanto tempo quanto se tem hoje hoje nós podemos dizer que ainda tem muito tempo ainda consigo parar no facebook e conversar com o irmão às vezes meia hora raramente mas consigo às vezes tem outros 5 minutos 10 minutos 2 minutos passo às vezes 3, 4 horas respondendo e-mails de pessoas não, no grito na meia noite não vai ser assim essas pessoas não vão estar se preocupando tanto em perguntar nada elas já sabem da sua missão do seu projeto e elas anseiam tem sede de serem mortas elas tem sede de serem mortas dá para você entender isso o povo do grito da meia noite é um povo que eles não querem mais viver eles anseiam por morrer eles entendem tanto de reino de Deus eles entendem tanto de Bíblia eles tem tanta glória da presença do Espírito Santo que eles estão pedindo que matem eles eles estão pedindo que matem eles estão ansiosos se eles souberem dizer assim ou em tal lugar estão matando o crente eles vão correr para lá esse será o povo do grito da meia noite vocês tem que entender isso hoje nós estamos tentando falar essa igreja aqui só fala de que? só fala de morte só fala de martírio só fala de arena cantamos arena cantamos sacrifício de criança porque nós estamos preparando esse povo que entenderá de reino e tudo que esse povo vai desejar é morrer por Jesus Cristo eles não vão ter nenhuma outra razão de viver a não ser morrer e tem mais eles não querem falecer o desejo deles não é ficar velho e falecer não eles vão lutar para serem mortos você tem ideia do que alguém que está doido para ser morto vai falar desse sistema? alguém que anseia pela morte ele vai se levantar contra tudo e contra todos não vai se calar e a internet será a nossa praia vão haver vídeos horríveis na internet você vai vai receber palavras de Deus vai confeccionar vídeos para jogar na internet tu vai dizer coisas que você nunca imaginou que sairia dos teus lábios e realmente no grito da meia noite é onde vai se cumprir aquilo que Deus falou para os mártires de baixo do altar aguarda aí até que se complete o número dos vossos irmãos será nessa época que Deus